Você sabia que a ideia inicial da Fox era fazer o finalzinho de Prometheus se encaixar com o comecinho de Alien Oitavo Passageiro? É verdade! Fica aí, que eu não te conto mais! O primeiro roteiro escrito para o filme Prometheus foi escrito pelo roteirista John Space. E neste primeiro roteiro havia muitas, mas muitas coisas que acabaram não entrando na versão final de Prometheus. Neste primeiro roteiro, o final de Prometheus era para se encaixar perfeitamente com o começo de Alien Oitavo Passageiro. E para que isso funcionasse, o John Space fez o quê? Ele fez a história inteira se passar, sabe aonde? Em LV-426. LV-426 é aquela lua onde o pessoal da Nostromo desce e também é a mesma lua onde se passa o filme Aliens O Resgate. Na versão final de Prometheus, a história se passa na lua LV-223. Mas no primeiro roteiro se passava em LV-426. E essa diferença é gigante para a história. Porque iria significar que aquele engenheiro que o pessoal da Nostromo encontra lá sentado na cadeira seria o mesmo engenheiro que Elizabeth Shaw vai conversar. Mas LV-426 não era o único elemento que conectava Prometheus diretamente com Alien Oitavo Passageiro. Porque neste roteiro de John Spacey também tínhamos os ovos de Alien, o Facehugger, o Chester Buster e o nosso querido e amado Xenomorph. No primeiro roteiro da versão da história de Prometheus, tínhamos tudo isso. A história se passava em LV-426, tinha Xenomorph, tinha ovos, tinha Chester Buster, tinha Facehugger, tinha Joggenaut. Bom, apesar que Joggenaut tem Prometheus, né? E teria também um outro nome que não seria Prometheus, não. O nome do filme inicialmente deveria ser Alien Engenheiros. Mas por que o nome do filme e o roteiro mudou tanto? Simplesmente porque a Fox não queria que Prometheus tivesse tantos elementos da franquia Alien. Não, porque a ideia da Fox era de que o filme estivesse sim conectado à franquia Alien. Mas que o filme tivesse a sua própria mitologia. Ou seja, a Fox queria que o filme seguisse na sua própria direção, independentemente das coisas que acontecem na franquia Alien. Para que isso acontecesse, a primeira coisa que a Fox fez foi trocar o nome do filme para algo que não tivesse nada a ver com a franquia Alien. E em segundo lugar, ela decidiu que o filme não deveria mostrar os principais elementos da franquia Alien, como o Xenomorpho, os ovos, Chester Buster e o Facehugger. Então a Fox contratou outro roteirista, chamado Damon Lindelof. A Fox pegou o roteiro do John Spades, entregou para o Damon Lindelof e falou o seguinte. Meu querido Damon, a parada é a seguinte. Estamos te contratando para que você mude esse roteiro que o John Spades escreveu. Tá legalzinho, tá legalzinho. A gente admite, tá? Mas não é o que a gente quer. A gente quer que o novo filme aí da franquia Alien não seja da franquia Alien. Tá dando para entender? Não tá, né? Então faz o seguinte. Pegue seu roteiro aí e tira tudo que tiver de Xenomorph, de Chester Buster, Facehugger, Ovinhos de Alien. Tira tudo que se pareça com a franquia Alien, tá bom? Porque isso não está nos interessando no momento. A gente quer que o foco desse novo filme seja os engenheiros, tá bom? Então escreve o roteiro aí e depois que você terminar de escrever, a gente pensa no nome legal para o filme, tá bom? Exatamente isso. A Fox pegou o roteiro do John Spades, que parecia muito com a franquia Alien, e deu ele para o Damon Lindelof fazer várias mudanças. O Damon Lindelof então reescreveu o roteiro, tirando todos os elementos que faziam a parte da franquia Alien, como Xenomorphos, Ovos, Chester Buster e Facehugger. Depois que o roteiro estava finalizado, ele entregou para a Fox, a Fox deu uma lidinha. É, o Damon Lindelof tá bem melhor. Tá bem melhor, ficou bem melhor assim, sem Xenomorphos, Chester Buster, Facehugger, Ovinhos. Tá no caminho certo, tá? Ainda não tá da forma que a gente quer, tá? Mas já tá legal. E pelo que eu estou vendo aqui, teria sentido começar a chamar o filme de Prometeus, porque tem tudo a ver com o roteiro, tá? Então a partir de agora é Prometeus. Muitas coisas que estavam no primeiro roteiro de John Spades acabaram não entrando na versão final de Prometeus, mas algumas coisas permaneceram, mesmo com algumas diferenças. Por exemplo, na história do John Spades, já havia Gosma Preta, e ela continuou na versão do Damon Lindelof. Outras coisas que também continuaram foram a morte do David, a existência do Deacon na história, e também o fato da Elizabeth Shaw engravidar de um bichinho do mal. Mas a verdade é que apesar de permanecerem, essas coisas ficaram bem diferentes, sim, da primeira versão do roteiro. Lá em Prometeus temos uma Joggenaut, né? Que é aquela que a Prometeus vai lá e pum, derruba. Mas no primeiro roteiro da história, a Joggenaut que o pessoal encontra seria a Joggenaut que o pessoal da Nostromo também encontra. Desta forma, penso eu que teria sido bem legal, bem interessante saber que quando o Capitão Dallas, a Lambert e o Kenny entram dentro da Joggenaut lá em Alien, o oitavo passageiro, a Elizabeth Shaw, o David, o Charlie Holloway e companhia já teriam estado lá dentro antes deles. Olha só, teria sido bem legal. Outra coisa que seria interessante de ver, seria LV-426. Porque como sabemos, lá em Alien, o oitavo passageiro, ela é bem sinistra, né? Ou seja, bastante diferente de LV-223, onde se passa o filme Prometeus. Desta forma, Prometeus, ou no caso, Alien Engenheiros, deveria ter sido um filme um pouquinho mais sombrio, porque afinal de contas, LV-426 é muito mais sombria e sinistra que LV-223. Outra coisa que teria sido muito legal nessa primeira versão do roteiro é que talvez, depois de todas as porcarias que aconteceram lá na história, no final do filme, alguém teria que ativar o sinal de alerta que o pessoal da nave Nostromo capta e achando que é um pedido de socorro, vão atrás e, né, se ferram. E quem sabe essa pessoa que teria ativado esse sinal de alerta fosse a Elizabeth Shaw. Porque podemos pensar o seguinte, depois de todas as coisas ruins que aconteceram lá, ela parou e pensou, quer saber, neste lugar aqui só tem desgraça. Vou deixar um sinal de alerta aqui para que nunca nenhum outro ser humano que esteja vagando por aí por perto venha até aqui. Mas então, o pessoal da nave Nostromo, achando que era um pedido de socorro, foi conferir e se ferraram. Fala a verdade, não teria sido bem legal saber que foi a Elizabeth Shaw que colocou aquele sinal? Teria sido. Neste primeiro roteiro, no final do filme, a Elizabeth Shaw também iria terminar indo em direção ao planeta dos engenheiros. Então, antes de partir, quem sabe, ela não deixasse para trás um sinal de alerta. E agora responde aqui nos comentários o seguinte, você acha que a Fox deveria ter mantido o primeiro roteiro? E ter mostrado xenomorfo, facehug, chesterbusters, ovinhos? E que o final do filme se encaixasse perfeitamente com o comecinho de Alien, o oitavo passageiro? Ou você concorda com a mudança que a Fox fez? Se você gostou desse vídeo aqui, aperta o botão do gostei para dar uma ajuda. Forte abraço. E eu fui. Valeu! Tchau!